Recalcular Prepare-se para que faça o retorno da rotatória a 550 metros Bom dia galera Acordamos agora, é hora de partir Cidade de Capim Grosso Segundo dia de viagem Prepare-se para que faça o retorno da rotatória a 300 metros Pegando a quinta saída A 100 metros faça o retorno da rotatória Pegando a quinta saída Pegar a quinta saída Atenção, redutor de velocidade 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 40 km por hora Atenção, redutor de velocidade Atenção, redutor de velocidade Atenção, redutor de velocidade Atenção, redutor de velocidade. Atenção, redutor de velocidade. Atenção, redutor de velocidade. Daqui a pouco a gente volta, galera.